O Rator Festival tem a honra de receber da cidade de Manaus, Michael Muniz. O Rator Festival tem a honra de receber da cidade de Manaus. O Rator Festival tem a honra de receber da cidade de Manaus. O Rator Festival tem a honra de receber da cidade de Manaus. O Rator Festival tem a honra de receber da cidade de Manaus. O Rator Festival tem a honra de receber da cidade de Manaus. O Rator Festival tem a honra de receber da cidade de Manaus. O Rator Festival tem a honra de receber da cidade de Manaus. A honra de receber da cidade de Manaus. O Rator Festival tem a honra de receber da cidade de Manaus. O Rator Festival tem a honra de receber da cidade de Manaus. O Rator Festival tem a honra de receber da cidade de Manaus.